Foi ontem que você pensou que mandaria no meu coração Foi ontem que eu fui bobo, me humilhava e me arrastava por essa paixão Foi ontem que a gente começou e ontem mesmo já chegou ao fim Você me traiu, também vou te trair Você suja e se lambuza na balada com o conhecido Você pensa que vai me enganar, que vai se safar Vai ter o seu castigo, vai rodar Vou sair com aquela sua amiga Vai chorar, vai sofrer, vai aprender o que é ser traída E aí, eu não tô nem aí Eu não te quero mais E aí, eu não tô nem aí Direitos iguais Você suja e se lambuza na balada com o conhecido Você pensa que vai me enganar, que vai se safar Vai ter o seu castigo, vai rodar Vou sair com aquela sua amiga Vai chorar, vai sofrer, vai aprender o que é ser traída E aí, eu não tô nem aí Vai chorar, vai sofrer, vai aprender o que é ser traída E aí, eu não tô nem aí E aí, eu não te quero mais E aí, eu não tô nem aí Direitos iguais 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 Obrigado.